Liberar a facção do Asaga não adianta, porque para aparecer aquele evento a facção foi destruída, né? Que foda, mano, sério. Imagina você, imagina você neste momento, você é um funcionário da Creative Assembly. Você está lá trabalhando por quatro meses na próxima DLC, aí chega a comunidade e solta essa bomba, que é esse mod Nagashi. Ele literalmente juntou, sei lá, mais de cinco DLCs da mesma facção, que faz todo o sentido da lore, o Nagashi, e você era um Nagashi jogável em si e um monte de unidade nova com um visual único. Imagina você ser esse funcionário agora, enquanto você não deve estar sendo cobrado lá dentro. Rapaz, não deve estar fácil não, viu? Não deve estar fácil. Apenas. E essa galera aqui, como é que é? Da hora. Os guerreiros de Khorne como morto e reanimado. Khorne deve ter ficado pouco puto de saber que esses caras ficaram assim. Pena que a gente vai ter ficado no mato, eu queria um exército desses caras. Pena que a gente vai ter ficado no mato, eu queria um exército desses caras. Acredito, necromancer. Khorne. Onde está Khorne? E... Vamos pegar aquela catapulta ali. A espelha cai em mim! O que é isso? Tirando o catapulto a gente vai ficar mais de boa para atacar. Vamos pegar aqui agora essa torre. Minha torre level 4 aqui depois. O que aconteceu aí? É por isso que é legal essa unidade. É o máximo desrespeito a quem realmente é o rival do deus do caos. É o máximo desrespeito. O cara tem um guerreiro deles reanimado. É o máximo desrespeito. Por isso que é legal. Coloquei a escala pelo outro lado da muralha. 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 Coloquei a escala pela muralha. O cara tem uma escala pela muralha. Pega a escala pela muralha. Olha que riqueza. Força na peruca ai, morceguinhos. Vai dar não, não é muito arqueiro. Vão chegar. Eu vou chegar. Vão chegar. Vão chegar. Vão chegar. Vão chegar. Cai duro aí, malandro. Beleza, os caras ignoram completamente minhas ordens, que eu perdi o perpato aí, né? Tranquilo, né? A morte é merecida nesse caso pra vocês. A morte é merece. Undead terror! A morte é merece. A morte é merece. A morte é merece. Se baixou também, ignoraram a ordem. Tô voltando pra cá se bateu. Behold Krell! Behold Krell! O S.H.A.L. A morte é merece. A morte é merece. A morte é merece. Mano, tem tanto de caveira que tem aqui na cadeira. O S.H.A.L. Isso daqui dá pra usar em quem mesmo? Não deve ter que ser um senhor ou um herói, né? E aí, foda-se. Essa daí você vai derreter, as líneas estão muito baixas. Destrua-los! Destrua-los! Crew! Eu venho! Venho! Passa reto com essa guarda da tomba aí. A gente vai pegar as arqueiras aqui. E aí... Dá a volta pra pegar a barricada ali, é foda! E aí... Slaughter! Slaughter! A espécie vai levar a mim. Pois... Beleza, mais uma cidade importante pra nós. Calamia! Eu queria tomar um tapão de graça aqui. Depende de você derreter, amiguinho. Depende de você derreter, amiguinho. Boa! É, uma outra capacidade a gente já leu. Ah, então você já viu o sofrimento, né? Você já conheceu a dor. Vamos fazer isso aqui pra gente liberar... Vai recrutar a guarda da tumba, no Krell. Pra dança, Krell, tem que ter disposição. Pra dança, Krell, tem que ter habilidade. Tem que ter habilidade. Dá pra recrutar cavaleiro sangrento aqui? Hummm... Carniçais, cavaleiro sangrento. Muito bom! Gostaria, sim. Obrigado. Eu venho te falar que não é mole, não. São cinco velocidades. É, porque é só lugar importante, né, Ifrit? Essas regiões aqui. Por isso que tá bom, assim. Só tá faltando dinheiro. Eu preciso de dinheiros! É, vamos buffar os piratas, né? Ahn... Enforkers, esqueci o que é. Esqueci o total. O que que é Enforkers? Tinha um cara no Warcraft chamado Enforkers, né? Era um bandido Enforker. Eu até lembro... Na campanha essa porra. Deixa eu ver. O que que é Enforker? Enforker... Obrigado, navegador, por travar bem na hora que eu preciso de você. Executor. Executores apodrecidos. Os servos de Luthor podem não ser a coisa mais sólida do mundo. Mas não há um valor escondido... Mas sempre há um valor escondido. Até no zumbi mais... Só Guest. É muita palavra diferente essa campanha. Tá foda. Eu tô aprendendo um monte de palavra aqui, velho. Mais encharcado. Mais encharcado, só Guest. Então... A gente vai ganhar 15% de força de projétil, 15% de resistência física... E 10% de força da arma para as unidades da costa dos vampiros de Lv. 7 ou mais. Pode colocar isso aqui. Certo... Vou pegar o trono do Shigmar. Agora... Não! A minha ação é um valor para... Dois turnos, hein, Tiki. Tiki esperto. Dois turnos e você tá na mão. Não! Ai, tô tão feliz de ter o Asrag. Assim... Confesso... Confesso... Assim, eu já estou bem feliz, tá? Não me entendo errado. Eu já estou bem feliz... De ter o Asrag. Mas se a gente tivesse... O Asrag... No formato de caveira... Aí... Eu ia explodir. Eu não ia aguentar... Eu ia infartar aqui... Aí... Eu realmente ia passar mal. Eu ia falar... Nossa senhora... Os caras são muito detalhistas. Mas tá bom. Eu já tô feliz por ele estar aqui... Na nossa facção, de qualquer forma. Mas se ele tivesse... Hum... Seria assim... Uma coisa de doido. Tiki... Ola, amiguinho. Ola, amiguinho. Ola, amiguinho. Ola, amiguinho. Ah... Isso me diz que você tem uma proposta... Sim... Por todos os casos... Por acaso você tá vendo aí a... A facção de Mocilon ou... O... O... Henrique? Ola, amiguinho. Ola, amiguinho. Ola, amiguinho. Ola, amiguinho. Ola, amiguinho. Amiguinho. Ola, amiguinho. Ola, amiguinho. Ola, amiguinho? Um no fundo. Seu hi piruto é Eduardo. vivo, pode não aparecer, né? Por que que é a visão daqui? A cidade não chega de Quintex é um lugar importante pro ritual Conquista mundial, então que seja Acho que não tem mais nada pra fazer esse turno, o cara tá indo pra cá o medo que eu tava ele fez, atacar a cabeça no mar pra atacar a gente ali do outro lado Ainda bem que eu vi Submite ao seu reino Vem com graça pra você ver Ah, eu vou até lá com orgulho Essa campanha é boa demais Essa campanha eu acho que eu vou jogar ela até lançar a outra DLC Ah, é tranquilo É tranquilo Tá, o cara tá com sangrento E fugiu Ele fugiu O Arkham pega ele, eu acho Imagina a próxima Dele ser focada nos mortos-vivos Se for focada nos mortos-vivos Eu tenho pena Apenas Você não é ele A responsa Tá grande Ah, esse decagão é o que eu tava falando Esse aqui é o decagão do esqueleto do Injtimes Atravante 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 Matou Aνα Atravante Atravante Volte-se! Volte-se agora! Como eu disse Certamente não Foi o mesmo que a gente tinha visto aqui Que eu não sei como até agora ele chegou aqui Como ele chegou aqui? Gente, esse cara está com sérios problemas Alguém ajuda o rapaz aí Vou até botar esse cara aqui pra bater nele É uma caravana? Não é, mano? É caravana? Ih, é mesmo, comboio Ridiculoso Ainda estou me acostumando com esse mod das facções tem comboio Vem de Nehekara Eu vou ignorar isso Você me vê! Petra calls Petra calls Petra calls Tudo morre Você já mexi, Manfred não vai mexer Luthor já mexi Você está recrutando Que isso? Ah, você buffa o Morgat, né? Mas, nossa, esperar 6 turn pra recrutar não vai rolar não Vem de Nehekara Prontinho eu vou ficar tudo-poder Prontinho eu vou ficar tudo-poderoso Prontinho eu vou ficar tudo-poderoso Eu vou fazer isso só para ganhar mais dinheiro Para um tempinho aí Sobrando pedra aqui mesmo Provavelmente sim Arthur Se for acontecer uma próxima campanha Provavelmente eu deixei esse mod antigo Traga Ruin O dragão é sanguíneo Autor natural Autor natural Kislev Torbenon Agora Eu sou invicto Eu sou invicto Acho que vou transformar o Henry Kemmler em vassalo A região dele aparentemente não é importante para mim Hum, tem esse cara também né Shadows of the wasteland Minha espalda escala no meu ombro Isso me diz que você tem um problema Me sirva Próximo é você Eu vou te falar agora Praia seu deus Eu gosto do que você diz Por todos os motivos Mas logo menos você vai me servir Caramba O cara tava invadindo a floresta Caramba O cara tava invadindo a floresta Seu mestre Nagashi Sua torre negra rompe os céus Anunciando intenções perversas Contrículo mais dois para toda facção Contrículo mais dez na província Renda gerada por todas as construções Mais dez por cent na província local E habilidade de salivada legionária Para exércitos na região Além de muita guarnição Além de muita guarnição E as lãs se aguardam O sangue da morte é forte Hahahaha 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 Se a TKG será que virá numa DLC Eu acho que sim Tem muito senhor de Katai Pra poder vir Mas eu acho mais provável Os próximos serem Se eles tiverem coragem O imperador e a imperatriz Eu acho que eles Poderiam colocar eles como jogáveis Não acho que Ficaria tão absurdo É mais pela diversão mesmo Dá pra fazer É só querer O Rei Macaco também A certeza que vem Isso aí Desde que nosso Warhammer 3 Já tem pista Tá de boa Matheus Se só dá pra summonar um azar com comando Tá jogando jogo single player vai fundo Vai afetar a experiência de ninguém Só vai melhorar a sua Eu tô em guerra e o cara quer rir? Não, eu tô né Hummm Não, eu não quero paz não É, faria sentido o seu Rei Macaco contra o Imperador porque... É meio que o objetivo do Rei Macaco derrotar o Imperador É meio que o objetivo do Rei Macaco né Derrotar o Imperador Eu só não sei por que não tá aparecendo o nome dos senhores Desse mod Mas é dois senhores lendares esses caras aqui Perdiço Cê vai embora Ora ora se alguém não viu a emboscada A página do monge não está em chinês Sei lá, acho que não é isso não Fã imortal Meu Deus, o cara fez Nossa, os cara fez aquele personagem do Oblivion, né? Os cara fez aquele personagem do Oblivion O que fica te seguindo o jogo inteiro Você é o melhor, posso? Posso seguir você? Eu não vou entrar no caminho Posso carregar sua arma? Chegar suas boas? Backrun, talvez? É isso aí, mano Venceu 20 ou mais batalhas Chances de sucesso de buscada E se defender menos 5% Atacar cor para cor mais 5 Meu Deus Esse cara meteu o cara do Oblivion Intancável Redfleet Darkblend Biazzurra, Biazzurra, Biazzurra Aqui temos um problema esquisito Tem chance do Rei Macaco sendo Babuíno, Orangotan, Gorila ou Chimpanzé É, sabe qual é esse é o problema maior? Se alguém fizer a campanha dele no YouTube no Brasil E você vai falar Macaco e vai tomar ban É sobre isso Pelo menos na Twitch o Macaco é censurado, né? Eu tive que liberar a palavra Macaco Para poder falar no canal O que eu acho um absurdo Bom, então você volta pra cá, né? Porque já vimos que não precisa Não se preocupar com o negócio aí Eu tenho a sua alma Pacuassur Vamos colocar você Level Level 4 Mas pode se aproximar mais aí A capacidade de catapulta Sempre bom O formador do exército também seria interessante, velho As raque põe esse negócio é level 2 aí O que eu acho? O que eu acho? O que eu acho? O que eu acho? Ora, ora, ora Se não é ele Zabu Zabomot O demônio do Gazoku Por que você vem? O que podemos te ajudar com esta noite? O Silão está viva Para me servir ainda Eu compreendo Honorable Antes da glória Passemos Cuidado, Michel Temer O perigo está espreita Vou falar em Rei Macaco E aquele jogo do Rei Macaco Que lançou esse ano, né? Eu queria jogar esse jogo do Rei Macaco É, as carruagens agora Vai sair Atropelando tudo com fogo Já lançou Não, pô Não vi ninguém jogando Difícil ter lançado Acho que não, torrão Espero que não O jogo está muito legal Ixi A dragoa dos mais morreu Pronto, segui-me! Eu tento me mover, ocupá-la em meu nome! Expand Silvanias Borders! Talvez... Eu sou o rei Pirata! Eu sou o rei Pirata! Minha maldade não é uma maldade! Sim! O rei Pirata! Não faz isso aqui, não! Curta-me-me! Curta-me-me! Parece que você falou que ele estava bugado no céu, né Matheus? Deixa eu ver esse aqui vai aparecer Não aparece pelo simples fato que o Luthor Harker não tem espaço para uma montaria aqui Por isso que não dá para equipar o Luthor Harker Mais um bug, manda lá para os caras Se você já não mandou Tô louco! Não estúpido Vamos! Michael Temer volta ai, que está chegando uns flueste tech pesados, cara Aguarde o Azraig Eu vou dar neferata para que eu já vejo, Ifrit. A pastilha. É hora de dar o iper aqui de novo para os lagartinhas. Mortarca da noite e o ataque está liberado. Vá com tudo. Vá com tudo! Ataca! Despegue-me! Segue-me! Ataca aqui. Lugares de morte. Essas aqui que pegam o bônus sinistro. Que é isso que a gente tem que ver. Por exemplo, aqui na Lâmia que eu peguei agora. A Lâmia. Level 4. Agora está me dando redução diplomática. X de contra de magia. Renda de comércio. Redução de manutenção para carniçais. Habilidade passiva da rainha de sangue para todos os vampiros mulheres. Não sei o que dá porque não consigo ver. Adoraria. É tipo uma fome melhorada. Apareceu um exército da Libras ali. Daqui a pouco a gente chega nela. Pode colocar... Tumbo do 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 do. Bufar a fantaria, né. Fazer a guarda da tumba aí também. Eu sou obrigado a lutar? Ih é o cara. Por que? Vamos lá. Os mortais morreram! Meu medo! Os cérebros estão em mim... Se não está doendo, você está levantando pouco peso. Eu estava achando que era aquele gigante do Takapi, mas o Bone Giant é o Oscleo Gigante em inglês. Eu achei que o Bone Giant era aquele que tinha o Takapi de osso lá que a gente viu em algumas campanhas. Beleza, agora tem o Oscleo Gigante então. Muito bom! Ospa... Ospa... Ospa. Ospa. Ospa... Opa! Sai fora rapaz! Arqueiro que pode vir brigar melee aqui, olha. Eles estão muito próximos de aparecer um desses aqui talvez na campanha Será? 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 É a segunda turma que eles vão ter quem pegar na campanha Pode ser que tenha um desses, pode ser que tenha alguma coisa pior Só que a campanha está em hiato agora que a galera está ocupada Só tem uma folga de RPG aí Polis de luta Muito boa, né? Que bela visturepa, né? Eu adoro fazer essa visturepa Vamos! Vamos, vamos! 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 Eu vou colocar mais um gelo 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 É, estamos na torcida aí, né, Matheus? O bicho merece ser esforçado pra caralho Não, o cara não fez isso mesmo O cara fez isso mesmo Por minha vontade Só um sofrimento da morte de Leves aí Toda vez que a carruagem invocou um esqueletinho Ouro Isso é o bicho Ouro Ouro O meu reforço estava dando o maior volta do mundo Estou batendo pelo caminho certo Quando o Alfredo briga ali na frente, vamos pegar esse cara aqui Nem essas carrojas aqui ganharam doido de fumo Acho que são as carrojas dos reis da turma mesmo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vinte segundos tem magia boa para lançar. Aqui é tudo invocação, então se pegar um pouco não tem problema. Vinte segundos 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 tem problema. Pois, joga os bolos de fogo para fazer efeito cinematográfico. Pega, 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 pega Vamos reforçar esse cara que está aqui atrás Vamos pegá-lo Estou estudando para o Enem para virar um desempregado com diploma, aí sim se prepara É raro, mas acontece sempre Os caras chegam na guarda da batalha aqui Ah, nem falei para vocês, comprei aquela espada lá do Raio de Luz do Valhalla Que eu estava namorando na live de ontem Acho que era na de ontem, né? Comprei o bagulho Estou zerado de Opalas agora Aproveitei e fiz mais uma raid em off Para farmar leva, né? Peguei mais uma parte do site de São Jorge Acho que ele vai dar uma boa armadura mais para frente para mim aí Para variar um pouco O resto eu persigo depois Vem, me impressa Vem, me impressa Vem, me impressa Minha linha de sangue E taca ali corrupção nas províncias visíveis Estrela 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 No cara Estrela 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 Quem eu poderia mandar se eu atacar, que eu estou em guerra, o Henrique tá aí, se vai atacar ou não eu não sei, mas... Cadê a outra que estava bugada por aqui também? Vamos ver se se mexe Ixi, sai dessa cafeína aí, maluco Essa semana aí, ontem na verdade, eu achei uma ficha de D&D pra uma demonésia de Slanesh, tava vendo na cara e lembrei agora Só que não tem modelo do tabletop pra fazer Aí eu falei, ah, deixa quieto Tava até pensando em colocar, tinha até onde colocar no mapa lá do mundo, mas... E a ficha era mal legal, porque tipo, quando você chegava perto dela, ela podia dar... Charming, Charming Person, e você... Tipo, como ação livre, tá ligado? Se você for na hotel, você ficava servindo ela um dia inteiro É, não existe que você saiba, né? Mas vai que eu mudei de ideia e coloquei ele Tudo é possível, cara, RPG, quem faz as regras é o mestre Se eu falar que a nova divindade é um... Sei lá... Um tatu É o tatu, mano Atire primeiro Perguntas? Que perguntas? Munição mais 15% para das de projéteis e alcance mais 10% A gente tem muito ritual pra fazer aqui agora, velho Hum... Eu poderia fazer a do despertar, tem galera perto lá Não é uma batalha tão difícil de resolver Ih, rapaz Falando em batalha difícil de resolver, olha quem chegou aqui Mas isso é um problema para o Zen de outro dia Que eu vou salvar aqui agora